Preta-se é santa, santa-se é pagano Alegria é dança, arte é de novo Luminosa arte, guia de olor Se o amor se capace, somos todos É carnaval, é carnaval, é carnaval Que é uma coisa pra beber É carnaval, é carnaval, é carnaval É carnaval pra gente sobreviver Sou de Ferro, do Rio de Janeiro Samba e Salvador É carnaval, é carnaval, é carnaval Que é uma coisa pra beber É carnaval, é carnaval, é carnaval Pra gente sobreviver Seja em Barcelona, seja em Portugal Quem vai aqui em Paris